O kit acadêmico odontológico NSK é uma solução completa para estudantes e profissionais de odontologia que buscam alta qualidade e praticidade em seus equipamentos. O kit é composto por peças de excelente qualidade que oferecem um excelente custo-benefício. Composto por uma turbina, contra-ângulo, peça reta e micromotor, o kit acadêmico odontológico NSK é perfeito para atender as necessidades do estudante e do profissional em sua rotina diária. As peças são fáceis de manusear, oferecem grande precisão e apresentam uma longa durabilidade, garantindo um desempenho excelente por muito tempo. A aplicação do kit acadêmico odontológico NSK é ampla e pode ser utilizada em diversas áreas da odontologia, desde procedimentos simples até procedimentos mais complexos, garantindo um atendimento de alta qualidade aos pacientes. Além disso, o kit acadêmico NSK conta com a vantagem de oferecer uma garantia estendida para todos os alunos de graduação em odontologia. Isso significa que, além de excelente qualidade das peças, o aluno tem segurança de contar com suporte de qualidade e um atendimento diferenciado em caso de necessidade. Outra vantagem é que o kit odontológico NSK pode ser adquirido de forma fácil e prática através da nossa loja virtual, www.medsystemhospitalar.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho